A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade civil do município de Belo Horizonte no incêndio ocorrido na casa noturna Canecão Mineiro, em 2001. O incêndio ocorreu durante uma apresentação musical. Por causa do uso de artefato pirotécnico por um dos integrantes da banda, faíscas atingiram as placas de isopor que forravam o teto e provocaram fogo. Sete pessoas morreram e mais de 300 pessoas ficaram feridas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a responsabilidade civil do município, pois a casa de show não tinha alvará de funcionamento nem havia adotado medidas de prevenção de incêndio. Aqui no STJ, em recurso especial, o município sustentou que a apontada falta de fiscalização não o tornava civilmente responsável diante dos danos morais, materiais e estéticos causados às vítimas. Para o relator ministro Sérgio Coquina, o Tribunal Mineiro, com base nas provas do processo, concluiu que o município falhou no exercício do poder de polícia, pois não impediu o funcionamento da casa noturna sem alvará. De acordo com o ministro, a eventual alteração dessas conclusões, para afastar a responsabilidade do município, demandaria novo exame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. A primeira turma, então, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do município de Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto